Vocês estão dançadas? Estão! Então fiquem de pé! Fique de pé! Fique de pé! João! João capítulo 1, versículo do 29 até o versículo de número 33 Eu queria ler com vocês crianças, eles são crianças, olha pra mim A palavra de Deus vai ser lida e vocês vão me ajudar a fazer essa leitura, tá bem? Quero ver quem vai ler melhor, se é os meninos ou se é as meninas Eu vou ler um versículo, os meninos vão ler outros versículos e depois as meninas, tá? Quem ver mais alto vai ser premiado no final do curso, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, esse é o Teorê, o versículo de número 29 No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo As meninas, um, dois, três Peraí, vocês querem ler rápido e alto? Você tem que ligar do menino Um, dois, três Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo E passou por nós nos felizes Porque antes de mim ele vai ser filha Agora os meninos, o três Um, dois, três Eu acho que as meninas, agora vamos ver se juntos faz melhor o versículo 32, no 3, 1, 2, 3. Eu vou ler para eles, e eu não o conhecia, mas o que me mandou lachar com água, expir-se sobre aquele que me desceu o Espírito e sobre ele repousar, Então, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Só os meninos, versículo 31. Pera aí, pera aí. Versículo 34. Só os meninos, 1, 2, 3. Todos juntos, menina, menina e igreja, eu venho aqui e dar o mesmo pressuposto de que esse é o filho de Deus. Só os meninos, quem é o filho de Deus? Deus! Tem voz masculina aí falando. Mas, menina, quem é o filho de Deus? Ele! As meninas são o melhor de Deus, sabe? Vamos orar ao Senhor. Amém! Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai que Deus tem uma oportunidade, que esteja na Tua casa. Temos dito a Tua Palavra, Pai que Deus nos conduz ao céu. A Palavra que nos conduz ao céu. A Palavra que abriça para os nossos caminhos. Que ela possa realmente, Pai que Deus, fazer parte de nossos corações. Entrando no nosso coração e assim nos abençoando, Pai que Deus. O Senhor está aqui conosco, com a Tua Espíritu, com a Tua presença. Alegrando nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode acertar, gente. Aleluia! Vamos pedir agora...